vai pai Charles vai pai agora vamos usar esse máximo de cartas também pode ser Charles Charles é o seguinte diversas cartas ai todas mesmo diferentes todas, todas, todas em uma marcação mas mistura um pouquinho Charles misturou mistura o maralho diversas cartas e agora nós vamos tentar fazer uma coisa diferente antes da gente selecionar uma aliás, vamos fazer por partes isso aqui, vamos tentar selecionar duas coisas diferentes aqui agora, além de uma carta Charles, não precisa se você for falar uma fruta que vem na sua cabeça o que você me diria? uma fruta que vem na sua cabeça qual seria? pode falar goiaba legal deixa eu escrever aqui goiaba outra fruta tá melancia melancia segura aqui mais um quer pedir alguém uma palavra? vai morango 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 mais uma morango mais uma morango morango calma gente, devagar mais uma só uma e maçã chega pega senão vai morango maçã melancia e goiaba é isso? pronto faz assim já já tem muito já tem muito senão vai virar uma ó morango morango melancia maçã e goiaba nós temos várias frutas aqui faladas pela galerinha faz assim segura aqui agora mistura as frutas mistura as frutas ou seja as cartas que você já misturou vou deixar aqui do lado por enquanto e agora mistura as frutas foi boa beleza abre a mão abre a mão abre a mão assim abre a mão isso a que é que tu vai fazer agora? tu vai pegar uma delas colocar a mão na minha mão direita é sem olhar é só olha não tem problema não e uma na mão esquerda isso e aí sobraram três aí na sua mão continua misturando ó vou descartando tá sem não importa o que vai acontecer hã? não 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 tá e coloca no bolso sem saber do e quando tá feliz? se você tá feliz eu tô feliz beleza? então pra ser bem justo ele eliminou duas frutas e depois das três ele escolheu uma e pôs no bolso justo aí perfeito e a mesma coisa nós vamos fazer com as cartas só que assim eu vou passando as cartas assim e você vai falar para para e a hora que você fala para eu também para aí pega olha e segura quanto o seu corpo agora já faz assim ó pega eu vou te mostrar o que você tem que fazer assim segura a carta assim de frente pra você né mais aqui perto pra eu não ver segura assim ó no meio como se fosse rasgar a carta ao meio mas não rasga ainda ainda não no três hein vou contar até três e no três você rasga a carta ao meio um dois três rasga a carta mentalmente é claro para não estragar porque se você rasgar a carta ao meio de volta não vai funcionar então você rasgou mentalmente agora imagina que você tá com os dois pesados uhuuu boa pai peraí peraí a parte do mentalmente ele não pegou né foi esperto foi esperto já responde uma coisa pra mim a primeira vez você ajuda a mágico é a segunda segunda e não aprendeu ainda não aprendeu ainda não aprendeu tô seguindo estrições já tá faz o seguinte é junta e tá me dá um pedaço eu vou te ajudar vamos fazer assim é eu posso te ajudar não tem problema vamos fazer outra coisa agora não dá pra mais fazer o que eu queria fazer não é um rei de paus pra quem não sabe te cata que ele rasga de novo e rasga ele interessa agora não importa não vamos fazer outra coisa peraí segura aqui é deixa eu ver olha nada joga os pedacinhos aí dentro vamos misturar assim você vai fazer uma coisa você vai chacoalhar assim isso chacoalha calma deixa eu tá comprando a fruta tá doido ou não vai chacoalhando o que que vai acontecer os pedaços vão começar a se juntar e aí a gente vai restaurar a carta na sua mão tá sentindo? nada? legal não era essa que eu não vi mas oi vai chacoalhando os pedaços vão se juntando se materializando novamente e aí vai ficar faltando só um pedaço e esse pedaço vai aparecer no teu bolso qual o bolso você quiser é tô brincando acho que tá fazendo de live mas o importante é que a carta fica inteira beleza? um dois três pronto se tudo deu certo eu acho deu ruim abre a mão abre a mão do seu bolso só um pedaço só um pedaço só cai um pedaço o restante talvez tenha caído no seu bolso o que que tem aí? tem uma tem uma? tem uma carta? é a fruta? pega a fruta pega a fruta pega a fruta que fruta que é? maçã segura aqui segura aqui segura aqui nada mais? tá observe isso então eu vou ir lá senta lá fica aí fica aí? posso? não fica aqui o tempo inteiro aqui na frente de todos o tempo inteiro aqui na frente de todos um bauzinho dentro dele injustamente como uma maçã pra vocês uuuh na mais uuuh e se tudo deu certo no espaço e tempo a carta se restaurou com todos os pedaços restaurados faltando apenas um pedaço e ela viaja no espaço e tempo ela acredita que o João disse a mãe assim um corte preciso sem acertar os dedos assim e dentro da maçã aah não tá de sacada uuuh Se você ver isso aqui, ó, falta mais espaço Uma carta inteira Não, pera aí, pera aí Quase inteira Assim, assim, assim Se tudo Deus teca, tá faltando um pedaço Meu Deus! Vai, 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 vai Olha só Senhoras e senhores, o mesmo pedaço Número só que também importar Senhoras e senhores Obrigado Vai, 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 vai Woohoo!